Oi pessoal, estou chegando no pátio de pimenta aqui e me deparei aqui com o sinal apagado o sinal apagado, o trem tem que parar e verificar a chave, então eu vou ver a chave se está tudo em ordem, as vezes é problema de pressão de mola, vandalismo, então já tem que parar e verificar, então vamos lá, vamos soltar a traba e vamos operar o AMV, para ver que situação que está o AMV, verificando pressão, as vezes também pode ser até patrulha de supervisor, tem muito disso também, que é um sistema que eles adotaram aí, que eles fazem isso para verificar mesmo o procedimento do funcionário, mas independente, tem que parar e verificar, é procedimento mesmo, tá, sinal apagado, tem que verificar o AMV, então beleza, vamos operar o AMV e verificar a pressão dele, passando uma mãozinha aqui, boa, pressão tá boa, verificando ele aqui ó, ele completou, tá tudo em ordem, não tá faltando nada, verifica o AMV, parafuso, coice, tá tudo em ordem, vamos verificar o sinal lá, é, o sinal não acendeu, então eu vou operar o AMV, informar que tá tudo em ordem aqui, apenas o sinal que tá apagado, e vamos embora aí, voltar o AMV aqui, verificar o sinal de novo, é, aqui bom, é isso daí, colocar o parafuso no lugar aqui, que é a trava, e vamos embora aí, verificada no AMV, a AMV tá pra minha rota agora, vamos ver se acendeu a luz lá, ó, aparentemente parece que o sinal acendeu aqui, que tá muito sol mesmo, tá atrapalhando para ver o sinal, então vamos nessa aí.